Olá, meu querido irmão, querida irmã, estamos iniciando mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. Com Nossa Senhora viveremos este dia, saber que estamos amparados pela intercessão poderosa da Virgem Mãe, a Mãe de todos nós, neste mês especial. Por isso, iniciamos com alegria, mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe boa. E uma mãe boa não somente acompanha os filhos no crescimento sem evitar os problemas, os desafios da vida. Uma mãe boa ajuda também a tomar decisões definitivas com liberdade. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, primeiro dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria Passa na Frente da Minha Família. Hoje, temos a alegria de rezar este dia da novena pedindo Maria, passa na frente da minha família. A família é dom de Deus, precisa ser bem cuidada. Por isso, vamos rezar neste dia por todas as necessidades e intenções da nossa família. Nossa Senhora intercede por nós e intercede neste dia de forma preciosa pela nossa família. Iniciando este dia da novena, invoquemos também sobre a nossa casa, nossa família, as graças e dons do Espírito Santo e juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir, Maria, passa na frente da minha família. Reze, Maria, passa na frente da minha família. Maria, passa na frente da minha família para que ela seja de Deus. Maria, passa na frente da minha família. Maria, passa na frente para que o amor seja lei em nossa casa. Maria, passa na frente para que os nossos anjos da guarda nos protejam. Maria, passa na frente para que a minha família seja um espelho da família de Nazaré. Maria, passa na frente para que a minha família seja um celeiro de santas vocações. para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e a sociedade. Maria, passa na frente para que não falte em nossa casa o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa na frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença. Maria, passa na frente para que sejamos poupados de toda a violência, de toda a maldade. Maria, passa na frente para que a nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário da vida. Maria, passa na frente para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém. Maria, intercede hoje pela minha família. Amém. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora da certa? Feliz o empregado que o Senhor, o seu patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, Meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, Que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, mais um dia da nossa novena, Maria passa na frente, estamos com Nossa Senhora, pedindo que ela interceda por nós, que Maria Santíssima olhe pela nossa vida. Nós víamos na palavra do Evangelho de hoje, o Senhor dizendo, cuidado, vigia, não é preciso temer. Nós não vamos viver com medo, mas vamos viver com prudência, o que é bem diferente de medo, nós não teremos que ter medo de Deus, mas a alegria de saber que quando o Senhor nos pede viver essa palavra, é por amor, é porque Deus nos quer com Ele. Então, ao celebrarmos mais este dia da nossa novena, Maria passa na frente, vamos pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora, neste dia, para que nós não desperdicemos um segundo sequer, e vivamos todas as coisas, para que essa palavra esteja viva em nós, para que diante da intercessão de Nossa Senhora, nós vivamos, e não deixemos jamais de pedir por isso, Maria passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida, com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe, dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós agora, vamos também entoar como Maria, este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor, por mais este dia, em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, onde chamar-me de bendita, o Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome, seu amor de geração em geração, chega a todos os que o respeitam, demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens, saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, e de seus filhos, para sempre, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida, por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, passando na frente. São Paulo, eu gostaria de deixar o testemunho da minha mãezinha. Aqui ela, Dona Joessina, ela caiu na sala aqui de casa, né, e ficou o dia todo sentindo dor no braço. À noite ela foi no médico, mas graças à Nova Maria, passando na frente, que ela pediu, ela passou a graça que não é nada, não foi nada, e o braço dela está perfeitamente normal. Muito obrigada a todos vocês da Rede Vida. Com muita alegria que eu recebo esses testemunhos lindos, essas partilhas, como tem sido para você, a Novena Maria Passa na Frente. Por isso, mande o seu vídeo também para mim, através do nosso WhatsApp, 11 93009207, eu quero conhecer a sua história, eu quero saber do seu testemunho. Mande já, ligue para nós, e envie o seu testemunho, da Novena Maria Passa na Frente. Vocês sabem que a Rede Vida de Televisão é uma das maiores redes de televisão católica do mundo, vocês sabem disso, e eu gostaria de te explicar o que isso quer dizer. Quer dizer que somente um canal aberto, que é de graça, portanto, traz essa programação tão rica, cheia de conteúdo, em mais de 1500 cidades do nosso país. Pois é, desde as maiores, até as menores e mais distantes cidades do nosso país. Cidades onde nem tem igreja, onde às vezes a missa demora tanto para acontecer, a Rede Vida está lá. Onde padres, muitas vezes, não conseguem estar com frequência. Essa é uma realidade do nosso país. E essa é a importância desse nosso canal, da Rede Vida de Televisão. Nós levamos a igreja a muitos lares. E eu, Padre Rodolfo, eu entro também na sua casa todos os dias, na casa de muitas pessoas, rezando a nossa Novena Maria Passa na Frente. Nós levamos a fé, os valores cristãos, muita informação, e uma programação feita com muito amor, para toda a família. Por isso, eu também quero fazer um apelo, eu te convido, a fazer parte da nossa família dos benfeitores. Venha ser também um filho de Maria, e ajude a manter no ar, a nossa Novena Maria Passa na Frente. Assim, como toda a nossa programação aqui da Rede Vida. ligando agora mesmo, para o 1142-008080, ou acessando o nosso site, juntos.redevida.com.br, nós contamos com você. Benção do Santíssimo. É sempre uma alegria para mim, receber o seu pedido de oração, a sua intenção, sua partilha, de como tem sido a nossa Novena Maria Passa na Frente. Ao receber em sua casa, a nossa cartinha, aquela que eu escrevo todos os meses para você, destaca o canhoto, e coloca, e envia para mim a sua intenção. Hoje, eu quero agradecer a Solange Maria dos Anjos, de Salvador, Bahia, o Ciro José Rodrigues Trova, de Arara, São Paulo, e a Maria Anunciada da Silva Borges, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia, agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida, e eu peço a você que neste momento, pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta dignai-vos Senhor abençoar esta água criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua sendo tomada levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia bondade e amor, por Cristo nosso Senhor amém, se você puder tome um pouco desta água guarde, eleve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós sobre este nosso dia da novena Maria que vai passando a frente intercedendo por nós intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você sua casa, o lugar onde você está peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você o lugar onde você está sua saúde, família sua caminhada as bênçãos do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Dezena do Terço de Maria passa na frente Meus irmãos e irmãs eu quero oferecer também junto de Nossa Senhora esta dezena pelas nossas famílias rezar pela sua família por isso confiemos ao doce coração da sempre virgem mãe nossas famílias e por isso digamos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém e por nossas famílias peçamos Maria passa na frente da minha família Maria passa na frente das crianças da minha família Maria passa na frente dos jovens da minha família Maria passa na frente das mães e dos pais Maria passa na frente dos avós Maria passa na frente dos filhos que se encontram distantes Maria passa na frente dos casais que desejam engravidar Maria passa na frente da harmonia familiar e do fim dos conflitos Maria passa na frente e protege nossos entes queridos Maria passa na frente das almas dos nossos familiares já falecidos Mãe Santíssima nós rogamos e pedimos a sua intercessão sobre nossas famílias sobre aqueles que amamos e que Jesus também confiou os nossos cuidados por isso aqui do coração da bem-aventurada Virgem Mãe eu peço sobre você neste instante esta benção sobre sua família sobre aqueles que nesse momento precisam desta ação da intercessão de Nossa Senhora Maria que vai passando na frente e vai ajudando intercedendo protegendo seus filhos e filhas por isso desça sobre você sua casa família desça sobre aqueles que você oferece agora ao coração da doce sempre Virgem Mãe esta benção esta proteção toda paz e toda graça de um Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém que Nossa Senhora interceda pela sua família e que a sua família como Maria possa desejar sempre mais servir a Deus com toda a alegria Querido irmão querida irmã estamos encerrando mais um dia da Nossa Novena Maria passa na frente que alegria contar com você sua presença sua oração aqui comigo e eu te espero amanhã para mais um dia da Nossa Novena e se você ainda não mandou seu testemunho sua partilha sua intenção de oração escreva para mim agora mesmo através do nosso WhatsApp que é o 1193009207 ou ligue no 1142008080 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br eu quero conhecer a sua história estamos aqui todos os dias de segunda a sexta às duas da manhã às oito da manhã aos sábados às onze horas da manhã e aos domingos às seis e meia e amanhã eu espero por você fique com Deus este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando conosco ligue para 1142008080 11420080 e e i i i i i Obrigado.